Vamos sair na porta do IE! 3! É vídeo! Oi galera! Ó! É vídeo! É vídeo? É vídeo? É dentro da Rafaelle? Tá! Uhul! Calma aí! Vai na sua frente! Caramba! Sua frente! Olha lá, rodando, rodando! Vai, vai e roda! Puxa, não tá rodando! Êêêê! Como é que tá vindo aqui? Vou pegar, vou pegar! Já volve! Vai! Tchau!